Apaga a tua vela Eu já nadei na fama, não venha de turista, não sou bomba Guarde o teu pincel, já pintei meu drama Rasgue o teu vestido, eu já fiz meu samba Apaga a tua vela que a missa é minha Tira o guardanapo que o jantar é meu Segura o papagaio que eu vou cortar a linha Paga o teu pecado, eu já estou com Deus Apaga a tua vela que a missa é minha Tira o guardanapo que o jantar é meu Segura o papagaio que eu vou cortar a linha Paga o teu pecado, eu já estou com Deus Paga a tua onda que eu já nadei na fama Não venha de turista, não sou bomba Guarde o teu pincel, já pintei meu drama Rasgue o teu vestido, eu já fiz meu samba Apaga a tua vela que a missa é minha Tira o guardanapo que o jantar é meu Segura o papagaio que eu vou cortar a linha Paga o teu pecado, eu já estou com Deus Apaga a tua vela que a missa é minha Tira o guardanapo que o jantar é meu Segura o papagaio que eu vou cortar a linha Paga o teu pecado, eu já estou com Deus Paga a tua vela que eu já nadei na fama Não venha de turista, não sou bomba Guarde o teu pincel, já pintei meu drama Rasgue o teu pecado, eu já fiz meu samba Rasgue o teu pecado, eu já fiz meu samba Eu já fiz o samba